Opa, apagado já estou aqui, já estou aqui, estou a ver a minha, estou no loading, 3%, 4%, 5%, 6%, wow, estou a carregar mesmo lentamente, simpatizo com os chives, agora já sei o que é que ele sente, acho que já estou quase a entrar, e aqui estou eu. Não, mano, quero ir top, vou cagar para os outros, e bem que você me miss, me, best teamfighters go top, somos todos bons, não sei se parece, porquê? O que é que é o Drill? Kill the other everything. Ah, está bem, está bem. Ah, pois tem lá uma Drill ali 3B, mano, a rodar. Já está a amar. Já está a amar. Já está a amar. Ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Que nojo, mano. Fiquei com uma cena de ranger à minha volta. Só porque podem estar a gozar comigo. Ah, já desapareceu. Por favor. Já está. Já está. Ele matou o Vladimir. Sozinho, pá. Sozinho. Todo sozinho. Estou em uma posição forte. Estou em uma posição forte. Capitão! Help! Você precisa de ajuda. Oh, meu Deus! Olha o Shenzhou. Oh! 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 Mano, eu quero aparecer no teu vídeo. Vou ter equipado a ver. Oh, meu Deus! Vai morrer o Shenzhou. Oh! Oh! Boa roda todo. No último segundo. Ok, mano. Estou indo por aí. Está bem. Está a mim. Não. Acho que estou atuindo no teu last buff. É um shield. No último. Um, eu vou superar. Estou indo por aqui. Tchau. Estou indo. Pelo todo, pá. Não, 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 não. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. Você não sabe, mano. Ainda não? Está neutro. Estás andando no canhão do ultimate. Olha a quest. Mano, vamos perder a quest. Lá em cima. 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 Epa, vamos perder a quest, a sério. Estupidez, mano. Pode ser para nada também. Dá um buff. Não pode ser para nada também. Deixa eu voltar aqui. A prazo. A prazo. Não vai lhe tirar a batena Não vai lhe tirar a batena Um peito atendido Sua ai, tuco, 3 mano Puto dos minions Mata, mata Está aqui Se aparece aqui alguém, chora um bocadinho Oh, onde é que está o... Ah, está aqui Pai Vamos matar o nono Olaf primeiro Oh Você está morto um inimigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou até com o Ignite, pah. Que bomba! Que bomba! Ei, fim de romper. Mortal. Eu acho que estou a precisar de botas. Eu ainda não comprei Du 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 Vê as noites O que é isso? Também não há nada Um inimigo foi morto. Oh, olha para onde é que eles vão. Eles vão para cima. Vão para o meio das fences, oh caralho. É, sem namorado. Oh, look at Nuno. Oh, está aqui, está aqui. Eu vi, eu vi o panteão. Wow. Oh. Deve ser mais. Foi bem que o gajo. O que é isso? O que é que você acha? Ah, tá bom Vlade, vlade O que? Fio ajudar-me todo O que é que eu compro depois do Will of the Ancients? Anucho, o que é que eu compro? Magic Compra... Highlight Highlight? Tá bem Oh my god, sobreviveste Sobreviveste Tadinhos Tadinhos Ponto na cama, bro, chavo Tchau 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 E aí Deixa eu ver como é que está meu Spellvamp 50% É bom Eu não preciso da minha obra aqui não É demais Só que eu não Tá Ah, ia fazer um chumpo Quase E aí 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 É E aí E aí Yep.